Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, o sol tá louco hoje, em 45 graus, primeiro rolê do Tuistão injetado, pistãozinho 80mm Então estamos aqui com a Tuistona, olha aqui ó, aquele escapamento brabo rapaziada, GRS E pra você que tá meio por fora, a gente tá com uma ação, de um escapamento GRS mais 3 mil reais no PIX Também estamos com a ação de uma Tuistona 2008, pistão 4mm, link para a compra da sua cota na descrição É só clicar na descrição desse vídeo, vai estar o link do escapamento GRS mais 3 mil no PIX por apenas 4 centavos E o link do Tuistão 2008, pistão 4mm, Twister 0, escapamento GRS também por apenas 8 centavos rapaziada Cê tá doido, e olha aqui o Tuistão mano, pistãozinho 80mm, comando, cabeçotinho deu aquele talentinho Tirou só as imperfeições, e agora eu vou apresentar pra vocês, quem que é o dono dessa Twister aqui Eu acho que vocês que acompanham o Instagram conhecem Olha o dono da Twister aí ó Que porra é essa mano? É o Mangra É o tal da Mangra Rapaz do céu Agora tem você aqui viu Mangra, é o primo que tá falando aqui ó Mas o negócio do Mangra aí é ele e o Miller, mano Quem? É ele e o Miller É ele e o Miller Aí Mangra Tuistão? Então você quer sear com quem esse Tuistão aqui? Mangra, Mangra, esse Mangra aí, esse véi Você quer sear com véi, Mangra? Não quero, ele é muito forgado, quero ser Mangra Meu Deus do céu rapaz, esse cara é doido rapaziada É eu, não é o Rick não, é eu, é eu, não é o Rick não Esse cara é doido rapaziada ó Tá com uma twistinha de rua pra andar dia a dia, buscar pão E já quer searar logo, pra você então o melhor que ter lá no sul é o Mangra Eu quero, eu quero, eu quero o Mangra, o Mangra Você é o Mangra Ó, mas se um dia você conhecer o Mangra pessoalmente vai dar um beijo na boca dele? Vou beijar, vou dar três tapas na cara dele, beijar a boca dele, não vai subir lá em cima, não sai, não vai cair lá de cima Igual você fez com o Estopics Igual ela vai tomar uma, igual ela fez com o Estopa Misericórdia Nego Bala tá aqui escondendo aí embaixo, você tá moitado aí? Tô, tô prestando um Vira de Pop 110 Cursado Misericórdia, é verdade não? Mas não meu não, nem tá sabendo Pra você que quer adquirir um pinão desse, é só entrar no site, tá aparecendo aqui ó www.autogiromoto.com, lá tem tudo em melhor preço do Brasil Pô, esse cara que você montou, você montou o twistinho ali, o cara anda na rua dia a dia Tem que assar com manga, tá doidão Tá doidão Ele tá doidão mano, tá doidão Ele falou assim, vai gastar com o melhor do sul, que é o tal do Mangra Não, o cara é bom mesmo Ele é doido Ele é bom, o cara ele é doido Esse cara é da corrida né Esse cara é doido rapaziada Pô, vamos dar um rolê então nessa motoca? Vamos dar um rolê então? Então vamos Eu vou dar o primeiro rolê na rua pra você fazer os testamentos E ó, 470 tá de volta hein E aí Miron, sai isso aí ou não sai? Tá assim novo aí primo, ó Startzinha, 470 cilindrada Essa é top hein Essa é quem tiver a moto agora, ó Pode trazer Pode trazer filho, que tá pra vocês hein Tá aí ó Estão 97 pino de 2 97, ó Pino de 2 Fala aí pra vocês 97 pino de 2 Vou fazer a parte elétrica agora Aí sim moleque Tamo junto hein Ó Já vai Rapaz, coxinha o barulhinho mano O que você achou? Ó Tem tanto porra, nem tanto de strep Vamos ver hein Olha lá hein Ó Pra vocês que não conhecem autogiro Aqui está autogiro, ó Ficou top hein Rapaz do céu hein Será que dá pra dar uns 400 por hora agora ou não? Será que vai dar uns 400 por hora agora? Bora Bora vai hein Agora vai hein Fala pra mim Quantos vai dar por hora essa moto aí? Ah uns 200 Aê, isso mesmo Alô meu irmão, valeu Ué, isso aqui deve ter saído da cadeia agora Nossa, ficou top hein Você tá doido Sai mano Ficou forte hein O que você achou? O que você achou Rico? Mano, a moto de rua tá boa Porque tem muita coisa pra melhorar Pneu Dá pra gente baixar o pneu aqui pra 2.50 Pneuzinho fino Dá pra baixar pra 120 aqui o traseiro né Pneuzinho 120 Que é os pneus dianteiros das motos grandes Né E relação né Com relação original a moto Tá tudo original Não passa 420 ainda Dá pra poupar isso aí 428 Mano aí Vai ficar tesão essa moto Vai, vai ficar top Mas tá boa, gostei da moto A motinha pra rua Mas agora a cara veio sendo Dando nela Não, vamos Olha pra aí Olha aí, quero ver o que você acha Aê rapaziada Agora o dono da moto O famoso primo Vamos ver o que ele vai achar da moto A moto ficou top mano Eu curto Rapaz, você saiu empinando mano O bicho é doido mesmo hein Olha lá rapaziada Tá com o tristep ativado Aí se ele corta na embreagem Entra no moto tristep Olha lá Tá vindo rapaziada o bichão Olha o carro Ele tá na frente mano Nossa O bichão vira mesmo Rapaz do céu Já mandou logo um grau Não dá nem tempo de amaciar o motor Olha Olha os tiros O bicho é doido hein rapaziada Olha o bicho Passou Vai cortar de novo Olha o grau Vai dar o grau Mano do céu Periga a moto na motocara doido O cara não para rapaziada Olha lá Olha o bichão Vai rapaz Você é doido Rapaz gostou do trem E aí gostou Rapaz o bagulho vem no grau mesmo hein É louco a moto ficou da hora 100% Foi da hora Top Dá para buscar pão de manhã Filé rapaziada Então tá aí ó Motorzinho injetado Pistão 80 Escapamentinho GRS Centralzinha ATLON Top Top Ô Mangla Vou passar o papo é com você Vou pegar o C E vou beijar a sua boca E vou gravar um vídeo Tô falando com você Se você não vir aqui Eu vou buscar o C aí Aí ó Rapaziada O cara encanou com o Mangla E quer o Mangla de qualquer jeito Olha o tamanho do base do bicho Então é isso aí rapaziada Esse foi o vídeo de hoje A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo e tchau